Cabelo Loiro As loirinhas me desculpem Vou cantar cabelos pretos Que as morenas me pediram Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Minha menina bonita, me desculpe Já não posso mais cantar sua canção Quando eu cantei Cabelo Loiro Já morava uma morena dentro do meu coração Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear No jardim que cheira a rosa de roseira A roseira bem tratada nasce flor Nesse meu peito magoado Nasce suspiro dobrado Nasce versinhos de amor Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Não há ninguém nesse mundo que não tenha Um amor ou romance proibido Por mais que seja custoso Não há nada mais gostoso do que um amor escondido Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá Deida de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá 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 E aí